Olá, boa tarde, pessoal. Olá, eu sou a professora Marina Portugal, eu sou bióloga, sou professora do curso de ciências biológicas e eu estou fazendo parte desse projeto que é o Soul Climate by 2030, que é um projeto que reúne várias universidades do mundo inteiro, buscando falar mais sobre mudanças climáticas, falar inclusive em sala de aula. Para a gente incentivar essa discussão entre alunos de ensino médio, alunos de graduação e não só voltado para o curso de ciências biológicas ou na matéria de biologia, afinal de contas, esse é um tema interdisciplinar, né? Que permeia vários assuntos e não precisa ser só na aula de biologia. E para o webinar de hoje, eu convidei duas pessoas que são muito competentes para conversar mais comigo sobre mudanças climáticas em outros aspectos. Então, vou passar a palavra rapidinho para o Filipe Fonseca se apresentar brevemente. Olá, pessoal. Olá, Marina. Olá, Xará. Primeiro, obrigado pelo convite, Marina. A gente fica muito honrado, né? Eu e o Lucas da Bocane, Biologia e Conservação, que é uma instituição que trabalha com comunicação da ciência. Então, a gente está nessa área de trabalhar com divulgação científica, de levar informação, principalmente coisas voltadas para a conservação da natureza. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre isso, como a divulgação científica pode ser uma aliada, né? Em relação às mudanças climáticas, ao crescimento global. Muito obrigada, Filipe. Agora eu queria pedir para o Felipe Gomes se apresentar. Na descrição dele, pode se apresentar, porque você está envolvido em um monte de coisa, Filipe. Olá, muito boa tarde a todas, a todos. Obrigado, Marina, aí pelo convite. Para mim é uma honra muito grande ter recebido esse convite, estou muito feliz. Bom demais estar aqui ao lado do Felipe, para a gente ter esse debate aí tão legal, né? Eu sou engenheiro ambiental, eu trabalho com valorização de resíduos há um tempinho já. Hoje eu sou do coletivo A é lixo, aonde que a gente sabe que lixo não existe. Sou sócio fundador da empresa que chama Metano, que o foco é desenvolvimento de tecnologia para valorização de resíduos orgânicos. Sou sócio também na empresa Pronto, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de soluções para valorização de rejeitos na mineração, com foco na economia circular, no uso sustentável dos rejeitos. E também estou assessor parlamentar da vereadora Buda Salabé, que foi a pessoa mais, a vereadora mais votada de Belo Horizonte, é uma trans, que está fazendo um mandato com foco muito na parte ambiental. Então é isso, estou muito animado para esse bate-papo, para a gente pensar formas de utilizar essa matéria-prima tão rica, tão abundante e tão desperdiçada que são os resíduos, para a gente fazer esse enfrentamento a esse cenário de emergência climática de que a gente vive. Obrigada, Filipe. Eu que agradeço a participação de vocês, pessoal, tanto eu quanto a UNA, porque é uma oportunidade para mim, para estar aqui discutindo com vocês sobre assuntos que eu nem domino tanto, então é interessante essa troca de conhecimentos, mas também para os alunos que estão assistindo a gente, ver diferentes atuações, é um biólogo que trabalha, não necessariamente diretamente na academia, mas trabalha com divulgação científica e outras áreas que interagem junto com a biologia e a conservação do meio ambiente. E para começar esse nosso webinar, eu queria compartilhar com vocês um vídeo do principal organizador do movimento Soap Climate, que... Desculpa, eu fui trocando as telas, eu me perdi. É o principal organizador do Soap Climate e ele gravou um vídeo para mostrar para todos os webinars que estão acontecendo, desde o dia 6 até hoje, dia 14 de abril, para incentivar essa discussão sobre mudança climática. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui agora com vocês para mostrar esse vídeo e aí a gente começa as palestras. Eben Gutstein, eu sou um Professor de Economist e Diretor do Graduate Programs em Sustainability e for Harvard College, em New York, a lead organizer for Solve Climate. This last year has been difficult for everyone. As the world looks forward to recovery from COVID, we are focusing tonight on the most important question facing humanity. What can we do in this year, in all regions to help solve climate change while supporting struggling communities that have faced widespread loss of life, economic disaster, and joblessness? Worldwide, from Australia to Kyrgyzstan, from Colombia to Malaysia, and from South Carolina to South Africa. Solve Climate audiences are hearing from local experts and young leaders about concrete steps that can really help nations solve climate change while creating much-needed jobs and incomes for everybody. The year 2020 was one of the two hottest years in human history, bringing with it massive forests and grassland fires, record-breaking storms and hurricanes, and relentless rising seas. Solving climate is the challenge which the human species must now face. There is hope for the future. Solutions have continued to advance. This year, China committed to building a carbon-neutral economy while the U.S. rejoined the Paris Agreement. Solar, wind, and battery prices continue to fall while major car companies have been rushing to electrify the global fleet. Worldwide, movements for Black Lives Matter and Me Too are leading in bringing much-delayed and urgently-needed justice to the world. Time is short. We have, until 2030, 10 years to solve climate. We don't get a lot done in this decade. We have the solutions, but only if we focus the world on climate solutions and justice, and then do the work we have to do in our own cities and regions. For students listening, you are the leaders. Without you, the future we envision will not come. I'm asking tonight for your help. We're going to discover powerful ideas for climate solutions and climate justice and how you can be a part of a solution. But this message must reach beyond those of us who are listening right now. Would you ask all your teachers this week in every subject to make climate a class? The teacher can assign tonight's webinars homework for the students and then afterwards have a one-class period discussion. And we mean every subject, from art to engineering, psychology to business, dance to chemistry. Teachers don't need to be a climate expert to lead a discussion about climate change. The Solve Climate Project has easy-to-use teachers' guides in nearly every subject and in three languages to help teachers make climate relevant to their class. It only takes courage. Don't take no for an answer. Ask them, why not? This is your future. You'll be surprised how many teachers will say yes and thank you. Imagine you, thousands of leaders like you around the world, asking their teachers once every school term to make climate a class. That means every term going forward, hundreds of thousands, millions of students worldwide in their classes talking about climate solutions. COVID has shown how fragile our global economy and society are to extreme events. It's also shown that vulnerable people are facing the hardest, most damaging impacts. This is also true with climate change. science has made it clear that unchecked global warming will mean an unending onslaught of extreme events causing untold suffering for humanity and all creatures, species driven to extinction, a planet of environmental refugees. And yet, in many ways, this is the most exciting time to ever be alive as a human. We have the tools and networks and technologies to rewire the world with clean energy, reimagine the global food system, reinvent transportation, and regenerate forests and grasslands and be well on our way to solving climate by 2030. Tonight, we will learn how to do this in our own cities, our own towns, our own regions. Thank you for the work you will do to promote climate solutions and a just world. Bom, gente, esse foi o Dr. Ivan Goldstein, que é um dos principais organizadores do Solve Climate. O site que tem todas as informações desses painéis que foram feitos desde a semana passada até hoje, dos diálogos globais, é o solveclimateby2030.org, lá você encontra informações sobre o movimento e informações sobre os webinars que já passaram também. E, além disso, os webinars dos outros países e esse webinar também vai ficar gravado no YouTube do Solve Climate para poder auxiliar e deixar essa informação gravada para quem tiver interesse em assistir, mesmo que não esteja ao vivo com a gente em outro momento. Bom, hoje, a gente vai ter as três palestras e a dinâmica vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai ter a minha palestra no primeiro momento sobre mudanças climáticas e biodiversidade. Depois, a gente vai ter uma palestra do Felipe Fonseca falando sobre a divulgação científica, deve informar ou convencer. E, depois, o Felipe Gomes falando sobre lixo, que lixo não existe e mais informações sobre os resíduos sólidos. As três palestras vão acontecer em sequência e, depois, as três palestras, a gente vai abrir um tempo para perguntas. e como que vão funcionar essas perguntas? Vocês podem ver que, no YouTube, o chat não está ativado, mas, logo abaixo da descrição do evento aqui, tem um link para perguntas. Aí, você pode entrar lá e colocar a sua pergunta. Não é obrigatório colocar nem o seu nome. Caso você queira falar o seu nome, vai ser legal para a gente continuar a discussão e mencionar que foi você que fez a pergunta. Mas, se você quiser só deixar uma pergunta, coloca lá que a gente vai ter acesso aqui a essas perguntas e vai responder no final do evento. Para quem está assistindo e também quer um certificado de participação, tem um link abaixo desse link das perguntas, onde aí vocês têm que colocar nome completo, quem for aluno da UNA, é importante colocar a informação do RA e o e-mail para a gente poder emitir esse certificado que vocês vão receber no próprio e-mail de vocês daqui a alguns dias. então, acho que eu passei as principais informações e eu vou começar falando sobre mudanças climáticas e biodiversidade. Para quem chegou agora, eu só vou me apresentar novamente, eu sou a professora adjunta do Centro Universitário UNA, eu sou bióloga, sou doutora em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre pela UET-MG e eu atuo na área de ecologia e conservação de mamíferos brasileiros. Porém, hoje eu vou falar com vocês sobre essa interface, vou dar uma introduçãozinha sobre o que são as mudanças climáticas e falar como isso afeta a biodiversidade e algumas ações que a gente pode ter no futuro e atualmente também, não necessariamente no futuro. Então, começando a falar sobre mudanças climáticas, mais de 90% dos cientistas que estudam o clima concordam que nós humanos estamos causando o crescimento global visto nas últimas décadas. E apesar da temperatura média da Terra estar aumentando nesse período de tempo em uma taxa mais acelerada do que em outras épocas da história do planeta, nem sempre a mudança climática observada em um local vai ser o aumento da temperatura. Pode ocorrer o inverso também, pode ocorrer um resfriamento da temperatura em alguns locais. e a mudança de temperatura também pode levar a mudanças no clima da região, como, por exemplo, levando ao aumento de chuvas em determinada região ou as secas muito mais intensas. E as espécies de animais e de plantas? Como que essas mudanças no clima podem alterar os padrões de biodiversidade do planeta? Primeiro, a gente vai relembrar como a temperatura é mantida na Terra e por que a emissão de alguns gases leva ao aquecimento global. Para depois, então, falarmos mais sobre os impactos na biodiversidade. A Terra se aquece pela energia proveniente dos raios de Sol e esses raios são refletidos na superfície terrestre interagindo com gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico, vapor d'água e o gás metano. Esses gases são chamados de gases de efeito estufa assim como outros que não estão aqui nessa figura e por que que eles recebem esse nome? Porque eles absorvem essa energia refletida e retornam calor para a superfície terrestre. Dessa maneira, com esse calor emitido de volta, a gente tem uma manutenção da temperatura média na Terra mais ou menos de uns 14 graus positivos e é isso que a gente chama de efeito estufa. E o efeito estufa é um processo natural e ele é muito importante para a manutenção da vida na Terra. Sem o efeito estufa, a Terra ia ser gelada. Mas, já que o gás carbônico é essencial para o efeito estufa, que é um processo natural, por que que ele é considerado um vilão? Por que que a gente fica falando que tem que monitorar tanto a quantidade e diminuir as emissões de gás carbônico? um excesso de gás carbônico na atmosfera significa uma maior retenção de calor, já que ele permite esse efeito estufa, quanto a maior concentração de gás carbônico na atmosfera e outros gases de efeito estufa em maior concentração também, a retenção de calor vai ser maior. Ou seja, com mais calor retido na atmosfera, a temperatura da terra vai aumentar. No Brasil, atualmente, a principal fonte de emissão de gás carbônico é o desmatamento e as queimadas associadas, além de outras fontes, como, por exemplo, combustíveis fósseis, geração de energia. Isso, estou falando do contexto brasileiro, mas isso acontece no mundo inteiro em diferentes realidades para cada país. E esse aumento de temperatura tem consequências tão graves para a nossa vida que, em 1988, foi criado o IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima e ele é formado e ele é formado por cientistas do mundo inteiro e voluntários que revisam as publicações mais recentes na área científica, na área técnica e na área socioeconômica para produzir um documento que seja de fácil entendimento sobre as mudanças do clima e sobre os impactos que isso pode causar na nossa vida. O IPCC, ele foi criado através de uma iniciativa conjunta da Organização Meteorológica Mundial e do Programa Ambiental das Nações Unidas, que é a UNEP, e a partir de 1988, o IPCC começou a uma divulgação mundial sobre as descobertas científicas relacionadas das mudanças climáticas e seus possíveis impactos socioeconômicos e ambientais, que são os famosos conhecidos relatórios do IPCC. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. E até hoje já foram publicados cinco relatórios, sendo que o sexto está em andamento para publicação breve. E no último relatório, como a gente vai analisar aqui, o aumento da temperatura global estimado para as próximas décadas, dá para ver aqui nesse gráfico. A gente pode ver o aumento da temperatura global por essas linhas pretas que mostram a temperatura observada até o momento atual. então a gente vê que tem oscilações na temperatura ao longo dos anos, mas em média a temperatura global vem aumentando ao longo dos anos depois da revolução industrial. Baseado nesse aumento de temperatura, o IPCC junto com vários cientistas faz modelagens que simulam aumentos de temperatura para os próximos anos. E nesse gráfico a gente tem o resultado de pelo menos dois cenários de emissões para o futuro. Um cenário que é essa linha azul, considerando um cenário de mitigação de emissões baixas, ou seja, atualmente a gente diminui as emissões de gás carbônico para fazer com que o aumento da temperatura global chegue no máximo a um grau e meio, mas para isso várias ações têm que ser tomadas, inclusive é por isso que a gente está fazendo esse webinar para discutir com vocês, discutir entre a gente também. E tem um outro cenário, que é o cenário mais extremo, caso as emissões continuem da maneira como estão, as emissões de gás carbônico, independente da fonte, caso elas não tenham nenhuma regulação, nenhuma limitação, é esperado um aumento de temperatura entre 4 e 5 graus ou até mais, dependendo do cenário e do modelo. E quais seriam os impactos desse aumento de temperatura, que seja 1,5 grau ou seja, acima de 1,5 grau e outras mudanças climáticas decorrentes, como por exemplo o aumento de chuvas, o aumento de secas em determinadas regiões, na biodiversidade. O que isso causa na biodiversidade? Há vários estudos que mostram que mudanças climáticas causadas direta ou indiretamente por atividades humanas já estão impactando a biodiversidade. Por exemplo, o branqueamento de corais e o aumento da mortalidade desses seres vivos. O último relatório do IPCC cita exemplos observados na Austrália, no Caribe, em pequenas ilhas oceânicas por causa do aumento da temperatura da água do mar e também por causa da mudança na acidez dos oceanos. E, para quem não é especialista em coral como eu, um coral branquinho quer dizer que ele está sem vida. Ele tem algas que habitam dentro do coral e as algas dão uma certa cor. Na hora que ele fica branco, significa que essas algas morreram e que o coral não consegue mais fazer toda a sua função ecossistêmica que ele tinha atualmente. Significa o quê? Que ele está morto. Outras mudanças observadas são mudanças na área de distribuição de espécies. Como, por exemplo, tem espécies que, porque o local onde elas vivem já começou a aquecer muito, elas começaram a mudar a sua área de distribuição até 17 quilômetros em direção ao norte. Como se fossem migrações, mas não é uma migração que você vai e volta. A espécie vai 17 quilômetros em relação ao norte para poder encontrar um ambiente com uma temperatura adequada e fica por ali, não retornando mais para o lugar antigo, porque ele já não tem um clima adequado. Outras espécies mudam também com relação à sua altitude, ou seja, espécies que vivem em algum lugar na base da montanha. Com o aumento de uma temperatura, elas podem se deslocar para cima em média 11 metros por década para poder encontrar ambientes adequados para a sua sobrevivência. Mas assim, nem todas as espécies conseguem fazer essas modificações na sua área de distribuição e acabam simplesmente diminuindo sua população. E quando uma espécie que é muito importante para o ecossistema e é muito notável, a gente já consegue observar mudança nos serviços ecossistêmicos, sejam eles terrestres ou aquáticos. Um estudo que foi feito comparando populações de abelhas na Europa e nos Estados Unidos ao longo de 110 anos encontrou uma diminuição na área de distribuição dessas espécies. E aí vamos pensar, se as abelhas são responsáveis pela polinização, elas influenciam também na produção de frutos e acaba que na produção agrícola. O fato de não ter mais populações de abelhas em determinado local pode impactar na produção agrícola e na nossa alimentação consequentemente. E considerando essas mudanças e outras mudanças que eu não consigo ter tempo para citar aqui, foram criadas duas convenções mundiais que levam em consideração as mudanças climáticas e a conservação da biodiversidade, que é a CDB, a Conversão sobre Biodiversidade Biológica da ONU e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. E aqueles famosos Protocolos de Quioto, Acordo de Paris, que a gente sempre estuda ou sempre ouve falar quando se está falando de mudança climática, eles fazem parte dessa convenção e tem como objetivo levar os países a diminuírem a emissão de gases de efeito estufa até níveis que não cheguem no aquecimento global acima de um grau e meio. Porque caso o aquecimento global ultrapasse esse aquecimento de um grau e meio, que é esse cenário mostrado aqui nessa figura do relatório do IPCC, onde a gente tem regiões que vão ter um aumento de temperatura de um grau e meio de 2018 a 2100, mas outras regiões podem ter um aumento de temperatura acima de um grau e meio. A gente vê que já fica com uma cor mais escura, que já está próximo entre 2 e 4 graus. Isso é o cenário melhor, o cenário a gente mudando os hábitos e restringindo as emissões de gás carbônico para não levar a um aumento mais de um grau e meio. Caso isso não aconteça, um dos cenários estimados pelos especialistas é esse cenário 8.5, que é o cenário de emissão elevada. Caso as emissões de gases de efeito estufa não diminuam nos próximos anos, as taxas de mudança climática representam um risco elevado e alterações irreversíveis na composição, estrutura e função dos ecossistemas terrestres e aquáticos. E quais são esses impactos que são projetados para acontecer na biodiversidade? Mudanças de chuva, mudanças de temperatura podem mudar o hábito atual de uma espécie e levar à perda de diversidade genética, a mudanças na distribuição das espécies e mudanças no padrão de floração também, já que muitas árvores têm sua floração sincronizada com o clima, com o padrão de chuva. E, além disso, é muito importante a gente lembrar que a gente ainda não conhece todas as espécies que habitam o planeta. Num estudo publicado recentemente, estima-se que ainda há muitas espécies a serem descobertas no mundo, inclusive de vertebrados. No caso desse estudo, avaliou potenciais descobertas de anfíbios, répteis, mamíferos e aves e o Brasil concentra o maior número de espécies vertebradas potencialmente a serem descobertas. E o bioma onde mais deve ocorrer descobertas no Brasil é a Mata Atlântica. Mas a gente vê que aparentemente não é só no Brasil onde tem muita espécie que está por aí, mas a gente ainda nem sabe. Isso acontece em várias regiões. E o que mais pode acontecer além dessas causas que eu já mencionei? Alterações no sucesso reprodutivo das espécies, incompatibilidade nas interações entre as espécies, aumento do impacto de eventos extremos nas populações, podendo levar algumas populações pequenas à extinção e alterações na distribuição de ecossistemas, funções e serviços. Que é mais ou menos aquele caso que eu falei do deslocamento de populações de abelha e como fica o serviço de polinização, o serviço ecossistema. Então, como o impacto na biodiversidade pode levar à alteração nesses serviços ecossistêmicos, os impactos na biodiversidade podem sim impactar nossas vidas. São previstos impactos na distribuição de água, produção de alimentos, propagação de doenças transmitidas por mosquitos e outros vetores. Então, não é porque eu moro na cidade no ambiente urbano que eu não vou ser impactada por uma mudança climática que vai afetar a biodiversidade. Sim, pode chegar na gente. Mas, então, como que a gente pode atuar? O que é que eu posso fazer, eu, Marina, para limitar o aquecimento global? Ou eu, como cidadã? O IPCC diz que sim, há medidas ainda que a gente pode tomar para limitar essas remissões de gases de efeito estufa e impedir esse grande aquecimento global. Identificar fontes de gases de efeito estufa, fazer um inventário da cidade, identificar como minimizar as emissões, é uma coisa muito importante, mas isso, eu, como cidadã, não posso fazer. Isso é um papel da prefeitura. Belo Horizonte, por exemplo, tem um comitê municipal sobre mudanças climáticas desde 2006 e já faz o inventário de emissões de gases de efeito estufa para estimar como diminuí-las. E a prefeitura tem até um plano de redução de emissão de gases e tem disposição de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 20% até 2030 ou 2040. Mas e eu? Onde eu entro nisso? Nesse plano, nesse esquema que está cheio de informação que não dá tempo da gente olhar, a gente pode ver que tem participação, envolvimento e controle social. E aí, eu, como cidadã, posso ajudar a monitorar essas políticas e participar também quando tiver alguma oportunidade. Ficar de olho nas publicações da prefeitura. mas e o impacto na biodiversidade? Diretamente. A solução é o chamado soluções baseadas na natureza. São formas, ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais e modificados que abordam desafios sociais de forma eficaz, adaptativa, fornecendo bem-estar humano e benefício à biodiversidade. Um exemplo disso é a arborização. Arborização no sentido de plantar árvores em locais onde não tinha uma cobertura florestal recentemente. Isso pensando em áreas urbanas ou áreas rurais. Afinal de contas, florestas, pântanos e outros ecossistemas atuam como sumidoros de carbono, removendo dióxido de carbono da atmosfera e armazenando durante o crescimento da árvore. E aí, fica aqui meu desafio para você. Quais são as soluções baseadas na natureza aplicáveis à sua área de atuação? E, além disso, eu queria lembrar para vocês que esse ano começamos a década de restauração dos ecossistemas que vai de 2021 a 2030. Então, vocês, estudantes, além de participar politicamente da cidade, também podem fazer estudos e projetos voltados para essa área de mitigação de aquecimento global. E, também, podem levar esse assunto para ser discutido em sala de aula com o seu professor e levando também para os seus outros colegas que não estão aqui assistindo com a gente. É isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Muito obrigada. Deixo aqui meu e-mail caso queiram entrar em contato. E, agora, eu queria passar a fala para o Felipe Fonseca, que vai falar mais sobre divulgação científica. Felipe, se apresenta de novo para a gente. Claro. Então, olá, pessoal, para quem chegou logo depois de quatro horas. Meu nome é Felipe, Felipe Fonseca, sou biólogo pelo UFMG, fiz o mestrado lá também no Departamento de Ecologia. Como pesquisador, trabalho com cavernas na conservação desses ambientes subterranos. E, também, já tem uns 10 anos que eu e um outro biólogo, que é o Lucas Perillo, nós abrimos a bocãe na Biologia da Conservação, que é uma instituição que trabalha em pró da comunicação da ciência, divulgação científica, de capacitação das pessoas nesse tema dentro da Biologia da Conservação. Então, hoje, eu vim falar aqui um pouco sobre divulgação científica e como ela pode ser útil aí para essas questões de mudanças climáticas. Tá bom? Então, eu vou só aqui compartilhar com vocês a apresentação para a gente começar essa conversa. Bem, eu acho que já deve estar aparecendo aí, né? Levando em conta o que está aparecendo na apresentação, então, vamos lá. Eu começo com o título da apresentação, que é se a divulgação científica, ela deve ser, deve informar ou convencer uma pessoa. Isso é importante a gente ter em mente informar e convencer que são coisas distintas e ao longo aqui dessa apresentação eu vou tentar falar um pouco o que que eu acho que é mais eficiente para a gente que realiza divulgação científica. Se é levar informação ou se é tentar convencer a pessoa de algo. tá bom? Então, começando, quando a gente fala de temas grandiosos, vamos dizer assim, como mudanças climáticas, coisas que envolvem o mundo todo, uma das perguntas que surge é em qual ciência devemos acreditar ou confiar? Por que surge essa dúvida? Eu estava vendo recentemente numa conversa muito massa, numa live também, entre o biólogo Hugo Fernandes e outros dois pesquisadores, a Natália e a Pasternak, e o professor Léo Gomes, e eles discutem justamente isso, né? Alguns assuntos que são de interesse mundial, a gente encontra cientistas falando alguma coisa e outros cientistas falando outra coisa, né? Fazendo um paralelo atual nosso aqui de pandemia, existem cientistas falando que não temos um tratamento precoce, mas existem cientistas falando que você deve tomar ivermectina e cloroquina. E aí, quem confiar? Para isso, como a ciência praticamente não é absoluta, não é 100% certeza, ela trabalha de acordo com as evidências, existe o que a gente chama de consenso científico. A Marina até falou no início da apresentação dela que, em relação a mudanças climáticas, a grande maioria dos pesquisadores vão, porque o homem, por essa questão que o homem tem a sua ação ali interferindo nas mudanças climáticas. Então, quando a gente fala em consenso científico, e eu gosto de colocar essa definição do clima-tempo, é quando alguns cientistas começam a ver algumas evidências, alguns fatos, publicam isso, outros cientistas vão corroborando, e chega um determinado momento que aquela discussão não faz mais sentido, existem tantos fatos, tantas evidências e tantos cientistas corroborando, que um consenso científico fala que aquela direção a priori é a verdadeira. É claro que vai sempre existir um ou outro cientista que vai contra. E aí, lembrando numa fase de um outro grande cientista, um astrofísico ao Paul Seger, ele fala que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ou seja, se você tem um consenso dizendo algo, por exemplo, que as mudanças climáticas que acontecem nos últimos dois séculos têm a ver com ações do homem, se tem um cientista que fala o contrário, esse cientista é que deve mostrar uma evidência para derrubar todo esse consenso. Então, quando a gente fala nesse consenso das mudanças climáticas, se ele existe, existe. Já temos vários artigos que relatam isso, tem um mais recente que o título dele é o consenso dos consensos, quer dizer, esses pesquisadores pegaram mais de 10 mil artigos que publicaram em relação ao tema mudanças climáticas e que debatem o que poderia estar ocasionando nisso mais recentemente, principalmente ali dos meados do século XVIII para cá, que é onde surgiu a Revolução Industrial e a grande maioria esmagadora desses artigos, desses pesquisadores, mais de 90%, eles chegaram à conclusão que realmente as evidências que foram trabalhadas nesses artigos levam à participação do homem, da nossa espécie, para essas mudanças. a Marina citou algumas, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, a queima da madeira, então a ação do homem por consenso sem tipo é o que está gerando esse crescimento exponencial do aquecimento global. E aí, só para mostrar também que outros temas que a gente já achava que não tinha dúvida, a fundação que eu peguei e essa citação, eu até falo que esse número de mais de 90% que acredita que tem evidências sobre a relação homem-dose climática é uma porcentagem similar à quantidade de cientistas que concordam que se você fumar um cigarro você tem uma grande chance de ter câncer. Então, o que isso quer dizer? Que nem as propriedades cancerígenas do cigarro é um consenso 100%. Existem cientistas que falam que não, você pode fumar quantos cigarros você quiser, que isso não tem nada a ver com câncer de pulmão ou qualquer outro câncer. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente, do consenso científico, ele é muito importante em decisões, principalmente decisões que envolvem o mundo todo. Tá bom? E aí, quando que a divulgação científica é direcionada para convencer, a gente tem que ter um alerta ali, que foi, que eu perguntei lá no título, se a divulgação científica seria mais adequada para informar ou convencer. A ciência em si, e aqui eu vou até ler o que a Natália Pasternak falou nessa live, ela diz o seguinte, é que um divulgador científico, ele tem que apresentar como a ciência deve ser realizada e não tentar convencer, porque a ciência não é absoluta. é exatamente isso, quando a gente tem pesquisadores, cientistas que fazem divulgação científica e tentam a gente convencer, você pode ficar com o pezinho atrás, porque a ciência é muito de mostrar os fatos, mostrar as evidências, e a função do cientista e do divulgador científico é justamente essa, levar informação, mostrar por que chegou naquele resultado, como que a gente tem aquele gráfico, e aí você vai ter ou não a sua ciência, se aqueles números são suficientes para te convencer ou não, que ao contrário de eu chegar já te empurrando uma verdade, tentando te convencer de algo, independente ali do que está mostrando o consenso científico, então, quando vocês estão diante de uma informação que te tenta convencer de tudo quanto é forma, fica com o pé atrás naquela informação, e aí alguns sinais de alerta que é importante quando a gente lê alguma matéria ou lê algum artigo, que pode dar esse alerta ali, se aquela informação é confiável ou não, é se o artigo ou aquela informação é sensacionalista, ela tenta se vender pelo título, vamos dizer assim, algo que quer chamar a sua atenção pelo título e não pelo conteúdo, então, você já duvida ali daquela informação, lê com cautela, ela procura outras fontes, que isso é muito importante, esse mundo de informação, esse mar de informação que a gente tem hoje em dia. Outra forma, outra letra que a gente tem que ter com informação é quando ela gera uma promessa muito ousada, então, se aquele pesquisador, se aquele artigo que ele publicou, se aquela reportagem que ele escreveu, ele está te prometendo algo que a maioria dos cientistas fala que ainda não tem uma solução, que ainda não se achou uma solução, lê com a pandemia e as soluções que vão aparecendo aí, de todas as formas, sendo que o consenso científico é que ainda a solução que a gente tem é a vacina e o distanciamento, então, desconfiem disso quando vocês presenciarem algo em relação a mudanças climáticas, né? E também, como pesquisador, ele prefere ir para a mídia, né? Antes mesmo de mostrar os seus dados para o meio científico ou publicar aquele artigo. Para quem não conhece, rapidamente aqui, quando eu faço um trabalho e quero publicar um artigo científico, eu escrevo, faço minha pesquisa, faço meus métodos, tal, depois eu escrevo um artigo e mando para os pares que a gente chama, que é o quê? Esse meu artigo vai circular com outros pesquisadores, eu não vou saber quais são, e eles vão averiguar mesmo, se eu usei o método científico corretamente, o meu método, os meus resultados, vocês conferem com o método científico. Se eles acharam que estão adequados, beleza, eu vou publicar e é o meu artigo científico, passou pelo crivo científico. Mas quando o pesquisador vai para a mídia, para a televisão e começa a falar coisas que não são publicadas, que ainda não foram publicadas, mas que ele leva como verdade, também é uma forma de a gente ter um alerta de que aquela informação não é verídica. Isso a gente vê muito quando a gente fala sobre mudanças climáticas. As pessoas que vão contra a mudança climática, a pesquisa global, os cientistas, pesquisadores que vão contra, eles estão muito nas mídias, o tempo todo falando as ideias deles, mas a gente não vê a base científica que eles estão publicando ou pegando ali como verdade. Então, eles vão mais na fala deles do que no evento científico ou nos dados científicos que eles possam apresentar. então é muito importante a gente saber qual ciência eu devo acreditar, acredita naquilo que acontece nos passos mesmo do método científico. E aí, a divulgação científica é importante porque ela vai estimular a nossa educação científica, ou seja, o raciocínio científico. O que é esse raciocínio científico? Ele é uma forma da gente ser um pouco cético naquelas informações que chegam de prontidão. E é importante falar porque quando a gente fala que a gente deve ser cético, é diferente de falar que a gente deve ser negacionista. Às vezes, a pessoa usa esse termo cético no sentido de ser negacionista. E a gente está em uma fase negacionista. Você ser cético talvez é o princípio do cientista. Chega uma informação que você nunca ouviu falar, aí já chega aquele monte de dados, o que é você ser cético? É você falar, não, beleza, você me apresentou aqui, mas deixa eu conferir, deixa eu ler sobre o assunto, deixa eu ver esses dados, esses números que você está me informando aí, até eu realmente tomar uma decisão aqui e ver se não concordo realmente com o que você está colocando. Você ser cético, já ser negacionista, independente dos fatos que você mostrar e das conclusões ali, dos artigos científicos, a pessoa não quer conversa. Ela tem para si ali uma verdade absoluta que ela pegou de alguém, não sei de quem, mas ela não vai querer voltar com o pé atrás ali e nem discutir. Então, é diferente você ser cético de ser negacionista. Então, o raciocínio científico e a divulgação científica tem um papel muito importante nisso, é de realmente desenvolver essa parte da pessoa querer ir atrás, pegou uma informação, deixa eu ver de onde saiu essa informação, se foi de uma revista ou de algum artigo científico ou de algum lugar, de algum site confiável, que eu consiga ver de onde saiu a ponte ou se foi alguém empurrando alguma informação a todo o curso. E aí, uma frase que o Leonardo Costa falou também, e eu acho bem interessante, é justamente isso, que as pessoas não devem confiar no pesquisador, mas sim na ciência que o pesquisador explica. Isso é muito importante, gente, que às vezes a pessoa usa da sua patente ali, eu sou doutor, eu sou professor de universidade, ou a pessoa está vendo uma entrevista e o entrevistado é um professor de uma universidade renomada e ele começa a falar que não, mudança climática na verdade, ela é boa para a gente, que não, não tem nada a ver com o aquecimento do planeta, tem a ver com o homem, isso é normal, e aí eu me chamo até aquela dúvida, mas tem um professor de uma universidade ou um pesquisador que trabalha em um órgão do governo falando que eu não devo confiar em mudança climática, gerando essa dúvida, em quem confiar, é aquela pergunta, em que ciência, em que cientista confiar. Então, esse raciocínio científico, essa educação científica que a divulgação científica ela traz, ela serve justamente para a pessoa não querer só confiar na pessoa em si, no pesquisador que está falando, mas sim na informação. E hoje em dia, com as mídias sociais, Twitter, Instagram, YouTube, muitos pesquisadores, cientistas ou pessoas interessadas estão diariamente publicando várias informações, estão no oceano de informações ali, só que as mídias sociais não passam pelo cribo científico. Então, qualquer pessoa que quiser escrever alguma coisa dizendo que é verdade, que cientistas já afirmaram e coloca no Twitter e aquilo é compartilhado no grupo de WhatsApp, fica difícil, porque ela vê lá o perfil da pessoa, é um pesquisador, é um professor, então, o que ele está escrevendo aqui é verdade e aquilo vai passando para frente. Então, você utilizar da sua autoridade de você ser um mestre, ser um graduado, um professor, um pesquisador para passar informação independente dos fatos, isso é chamado de falácia do crédito, do crédito de autoridade. Isso é muito comum. a gente vê muito isso, de pessoas querendo usar da sua trajetória acadêmica para falar algo e convencer uma pessoa só porque ela é o bambambam da pesquisa científica, sendo que não. A gente precisa mesmo saber se o que ela está falando faz o mínimo de conhecimento de onde ela tirou aquilo tudo, vamos dizer, assim. E aí, partindo um pouco, finalizando aqui sobre as ações que a gente pode fazer para tentar evitar uma catástrofe maior em relação às mudanças climáticas e o que a divulgação científica pode entrar nisso daí, é quando a gente fala de mudar, de ter uma transformação social, uma transformação não só pessoal, mas uma transformação social e ações para a redução de emissões e limitar ali, igual a Mariana colocou naquele gráfico, até 2030, 2040, a gente limitar o aquecimento até um grau e meio para mitigar um pouco do que já está sendo feito, isso passa muito por informação, transformação social passa muito por informação. informação pode vir de todos os lados, do grupo, da família, do WhatsApp, de pesquisadores nas suas redes sociais e a informação até do governo, dependendo do governo, ele vai querer passar a informação que ele quiser, então informação é muito importante e aí entra a parte do divulgador científico, de tentar o tempo todo estar principalmente não só levando informação, mas desconstruindo também algumas desinformações. Só lembrando que a gente está numa época de negacionismo mundial, no Brasil é muito evidente, mas nos Estados Unidos até pouco tempo atrás também, então desconstruir desinformações é muito importante também esse papel do divulgador científico. Então a gente precisa conversar e informar cada vez mais e para isso a gente tem que estudar bastante o assunto e acho que esse evento de hoje ele traz um pouco disso, de a gente trazer informações para vocês que estão assistindo e para a gente também, aprendi muito com a Marília e vou aprender muito com o meu charado daqui a pouco, precisamos desmentir e combater o negacionismo cada vez mais, isso é muito urgente, o que a gente faz de ação hoje vai refletir dependendo da escala amanhã, daqui a um ano, daqui a dez anos, então é urgente a gente combater algumas desinformações, algumas são muito mais prejudiciais a curto prazo, outras a longo prazo, mas a gente tem que estar combatendo o tempo todo. Então precisamos fazer divulgação científica. E aí eu trouxe algumas frases, tem várias, mas só para tentar aqui sintetizar algumas frases que provavelmente todos aí já escutaram que vem do lado de lá, ou seja, das pessoas que querem desacreditar o que está acontecendo hoje em relação a mudanças climáticas, principalmente o vítulo direto das ações da nossa espécie, o homo sapiens ali nos últimos dois séculos, o que isso tem a ver diretamente com as mudanças climáticas e o aquecimento global. Então a gente vê muitas frases vindas de pesquisadores, de profissionais, de governantes, e eu pus algumas delas aqui, como por exemplo, o clima já mudou no passado, isso é normal no planeta Terra, tem 4 bilhões e meio de ano e isso já aconteceu em várias vezes. Então dependendo da pessoa que está passando essa informação e normalmente é um pesquisador, é um cientista, ele vai utilizar de informações até verdadeiras que realmente tivemos várias mudanças de clima durante esse tempo do planeta Terra, várias vezes essa mudança de clima brusco causou extinções em massa e muitas dessas mudanças de clima aconteceu devido a uma taxa de crescimento muito rápida do CO2, que é o dióxido de carbono. Mas e aí? Então é verdade que o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa que acontece normalmente? Não. Devido aos fatos, às evidências de que há pelo menos dois séculos essa intensificação de CO2 na atmosfera, ela vem crescendo exponencialmente e isso comprovadamente com as ações do homem, principalmente com a revolução industrial que veio a queima de combustíveis fósseis que gera muito gás carbônico, há grandes áreas de desmatamento que gera muito também acúmulo de CO2. Então, aquelas partículas por milhões que é a medida de CO2, elas aumentaram exponencialmente nos últimos dois séculos e com todas as evidências por ação do homem. E quando isso acontece, e aí a gente pode pegar a história do planeta, quando a gente tem esse aumento muito grande de CO2 na nossa atmosfera e que pode causar mudanças climáticas em um curto tempo, isso gera extinção em massa, como já vem acontecendo há décadas de várias espécies já serem extintas por nossa causa. Então, falar que isso é normal, não. Para essa mudança que a gente está acompanhando nos últimos dois séculos, não é nada natural ali, não. Tem muita ação do homem e como é a ação do homem, o próprio homem é a nossa própria espécie que pode reverter isso tudo. Uma outra frase também que você já deve ter escutado é que o aquecimento global é causado pelo sol, por isso que está esquentando e muitos deles utilizam as manchas solares ali que se desprendem do sol e é isso que chega na Terra e aquece. Então, é só esse século que teve muito desprendimento de manchas solares e por isso que está aquecendo. Também não, já teve vários estudos da NASA inclusive informando que nas últimas quatro décadas o sol está passando com um aumento de resfriamento e não de aquecimento. Então, também é mais uma falácia que as pessoas utilizam de um evento que realmente acontece, que são os esprendimentos de manchas solares, mas que nada tem a ver com aquecimento global. Essa é clássica, se existe aquecimento por que está fazendo tanto frio? Isso já foi usado pelo ex-presidente Trump, acho que em 2018, estava em algum lugar nevando nos Estados Unidos e eles bem falam, cadê o aquecimento global se eu estou nevando aqui? Então, isso é uma falácia. Isso foi replicado por alguns políticos aqui do Brasil também. Só que é muito diferente quando a gente fala de tempo e de clima. O que estava acontecendo é o tempo, o tempo é uma coisa curta e isso vai continuar, o tempo tem a ver com quantidade de chuva, com o clima também e vai fazer frio e vai nevar, porque isso é tempo, é previsão do tempo. Pode ver que a previsão do tempo é para poucos dias. O que a gente está falando de mudança climática e aquecimento global, isso é clima. E aí são ao longo de décadas, milhares de anos que a gente vê o clima. Então, o que está mudando é o clima. Dentro dessa mudança, o tempo vai manter um padrão ali também, vai nevar, vai fazer frio. Então, pegar um dia de frio e falar cadê o aquecimento? Quer dizer que só vai aquecer. Então, é uma outra falácia que a gente tem que combater o tempo todo. E, por fim, tem várias outras que é muito importante, que é que não existe consenso científico. Tem cientista falando que isso é bobagem. Então, por que eu vou acreditar naquele que fala que é verdade? Justamente por causa disso. O consenso científico, ele existe. Ele existe, já está comprovado. É uma esmagadora maioria 97%, e nesse trabalho ele fala que quando os artigos são feitos por pesquisadores mais especializados, ou seja, artigos de climatologia, esse consenso chega a terá 100%. Então, é algo que existe, já foi comprovado, e é um consenso científico. se um ou dois cientistas falam que não, a gente é obrigado ali, tem a obrigação, dentro da divulgação científica, ou da conversa com os familiares, de mostrar. Então, gente, é da mesma forma que vai ter médico falando que vacinação não tem nada a ver? tem que mostrar que sim, tem uns dados mostrando que tem a ver, tem dados mostrando, as evidências mostrando que a ação do homem nos últimos dois séculos é responsável por um aquecimento global, porque esse aquecimento global, se não for estancado, ou mitigado ali, ou diminuir, daqui a 50, 100 anos, vai estar bem viável a nossa sobrevivência, além de ter extinto várias outras espécies. Tá bom? Bem, não sei, nem vi meu tempo, desculpe se eu passei, ou se eu fui muito breve, mas a ideia aqui dessa apresentação é mostrar um pouco sobre a importância da divulgação científica, principalmente sobre a comunicação, que hoje em dia em termos negacionistas, eu acho que nos informar, informar a população, não sei se todos que estão assistindo são biólogos, mas independente da área, o assunto de mudança climática pertence a todos, de ter mesmo essa vontade de conversar, de desmentir, para termos uma ação mais concretas, que uma delas, por exemplo, é o voto. Se na falta de informação a população elege um líder que é negacionista, isso dificulta demais as ações, igual a Marina falou, que são ações políticas. Então, se a gente elege negacionistas, a gente vai ter períodos aí dentro do país de negacionismo. Vamos contra tudo que o consenso científico está falando que devemos acompanhar. Então, a informação é importante, a comunicação é importante, principalmente, para gerar uma educação científica, um raciocínio científico, que isso vai refletir na hora do voto, da gente, na hora que for escolher um candidato, pensar, o que esse candidato pensa sobre o meio ambiente? O que ele pensa sobre a mudança climática? Sobre vacina? O que ele pensa sobre sustentabilidade? Então, isso tudo leva a ações concretas, de voto, de formação. Tá bom? Então, daqui a pouco, a gente volta com um bate-papo, daqui vai ser bem interessante. Muito obrigada, Felipe, foi sensacional. Adorei a última parte, já rebatendo algumas perguntas clássicas que fazem para a gente, assim, em almoço de família, encontro de Natal. E muitas vezes a gente fica até meio acuado, não sabe o que responder, apesar de saber que a pergunta não faz o menor sentido que aquele não é o argumento. Então, foi muito útil o que você falou para a gente agora. Valeu demais. E agora, eu queria passar a fala para o outro Felipe, o Felipe Gomes. E, Felipe, compartilha aí sua tela, se apresenta para a gente. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela, pessoal. Bom, primeiro, obrigado aí, mais uma vez, pela oportunidade de estar falando. E que responsabilidade falar depois de duas apresentações tão fantásticas, com provocações tão interessantes, que... Bom, estou bastante animado com o debate. E a gente refutar. O negacionismo é algo fundamental. Hoje, nós vivemos um cenário de negacionismo climático e não tem espaço para isso mais, porque, antigamente, se falava aquecimento global. Hoje, se fala mudanças climáticas. Mas, já tem um consenso, não um consenso, mas tem uma mobilização científica, onde que 11 mil, 258 cientistas de 153 países declararam em 2019 que nós vivemos num cenário de emergência climática. A coisa já degringolou, já pulou de nível, vamos assim dizer. Então, é fundamental a gente trabalhar com a questão da divulgação científica. Além de a gente viver num cenário de emergência climática, nós estamos passando pela sexta extinção em massa, galera. Vocês viram aí a riqueza que está na nossa mão, na mão dos brasileiros. A Marina, naquele gráfico que ela mostrou lá das espécies possíveis de serem descobertas, o Brasil destoa do resto do mundo. Isso é valiosíssimo e a gente não pode nunca, sob hipótese, eu não abro mão disso, nós temos que preservar, lutar para garantir o resto de mata-plântica que nós temos, o resto de Amazônia que nós temos. O cenário é preocupante. quando ela falou das abelhas, eu não sei se vocês sabem, mas as abelhas prestam um serviço ecossistêmico que varia entre 235 a 577 bilhões de dólares por ano na polinização de culturas alimitícias. Segundo Einstein, qualquer um não, o Einstein falou uma vez que se por um acaso as abelhas desaparecessem da face da Terra, o ser humano duraria quatro anos. E nós estamos caminhando a passos largos para acabar com as abelhas. Inclusive, já tem estudo de drone para polinização automática, mas eu quero ver arcar com um custo anual de 577 bilhões de dólares. Acho que é meio caro. Quando ela falou de soluções baseadas na natureza, a economia circular, que é o tema que eu estou trazendo, é isso. Tem um slide que eu falo bem disso. E fiquei muito feliz de saber que nós estamos na década da restauração dos ecossistemas, não sabia isso. Foi novidade para mim, agradeço pela informação e utilizarei bastante. O que o Felipe falou, que eu achei absurdo, pensar que o mesmo número que você tem de negacionistas climáticos é o mesmo que você tem de negacionistas do tabaco. É, assim, algo surreal pensar que hoje nós ainda temos negacionistas do tabaco. mas tem aquele obrigado por fumar que quem nunca viu veja. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar. Desculpa, eu tinha que fazer esses comentários, sabe? Eu não tinha como passar em branco. Mas vamos lá. Eu me chamo Felipe Gomes, sou engenheiro ambiental, tenho mestrado em sustentabilidade. Olha os falêndo aqui, a falácia do convencimento, né, de autoridade. Trabalho com gestão de resíduos há uns bons anos, empreendo nessa área. E, no começo do ano passado, né, nós ajudamos a estabelecer, a criar o coletivo A. É lixo! Porque nós temos certeza de que lixo não existe. Lixo nada mais é que uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. E por que que eu falo sagrados? Porque resíduos são a matéria-prima para a promoção da equidade social. É a matéria-prima do enfrentamento ao cenário de emergência climática. Resíduo é ouro. Lixo é o que a gente faz com os nossos resíduos, é a nossa atitude. Por isso que eu falo que lixo não existe. Então, quem quiser, segue a gente lá nas redes sociais, A. É lixo, e vamos falar um pouquinho. Esse aqui sou eu, lá em 2005, cara, muito bem vestido, bem apessoado, né? Estava aqui abrindo a primeira vez um biodigestor processando resíduos orgânicos. Quem não sabia que é biodigestor nada mais é que um reservatório que não entra ar. Aí lá dentro, um biodigestor aneróbico, aí lá dentro a gente põe resto de comida com micro-organismos. E os micro-organismos comem aquilo, o cocô deles vira adubo e o peido vira metão, que é um gás contribuinte para as mudanças climáticas que varia entre 21 a 25 vezes mais prejudicial do que o CO2, que contribui mais para o aquecimento, né? E quando essa matéria-prima riquíssima vai para um aterro sanitário, para o lixão, ela vai gerar metano lá e isso vai para a atmosfera e vai causar aquele cenário catastrófico de 6 graus apresentados pela Maruna, que aquilo ali é absurdo. Se aquilo acontecer, reza o Guelho Moço que já está com as passagens lá para Marte, porque a gente vai estar precisando sair daqui. Só que é o seguinte, esse trabalho aí, que não era tão profissional assim, mas foi muito legal, me fez muito aprender, me permitiu ajudar com mais três sócios a criar metano, que é uma empresa de desenvolvimento tecnológico e que nós fizemos soluções para resíduos orgânicos focados na produção do biogás. Essa aqui, que está aqui no fundo, vou ligar o pointer aqui, essa aqui é na UFMG, que foi um dos nossos primeiros biodigestores que a gente construiu lá para processar o resíduo do bandejão. Quem tiver em BH vai lá dar uma conferida. Fica atrás da incubadora de empresas Inova, ali é perto da química. Aqui, foi uma que a gente já fez, foi a última que a gente fez, foi em Bertioga, no litoral de São Paulo, em parceria com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo para avaliar biogás para resíduos sólidos urbano. Como diz bem o Felipe, a gente tem que testar, validar o conceito. Aqui foi uma planta que nós construímos, a metano, era uma microempresa, de quatro malucos lá, que não tinham dinheiro para quase nada, mas o BNDES acreditou na gente e deu 10 milhões e meio. A fundo perdido, detesto essa palavra, na verdade, para mim, é não reembolsável, subvenção econômica. É quando o governo, algum edital, você consegue acessar recursos e usa aqueles recursos para fazer algo útil. E o algo útil aqui foi o desenvolvimento de uma tecnologia 100% nacional para processamento de resíduo orgânico. Está lá, no Rio de Janeiro, na usina de transbordo, na estação de transbordo do Caju, em parceria com a FNG e com a Colurro. E essa aqui em cima, não é para resíduo, essa aqui é para vinhaça ou vinhoto, que é aquele negócio fedido que sobra na produção do álcool. A gente brinca que a gente tem usina de produção de etanol? Mentira, você tem usina de produção de vinhaça que gera um subproduto etanol de maior valor agregado. Porque para cada litro de álcool, de etanol, você produz 16, 15, 11 de vinhaça. Então, você produz a vinhaça e a gente utiliza a vinhaça para produzir biogás. Olha o biogás que é meu nome aqui. Pode gerar energia, pode ser purificado e ir para o gás, para gás veicular, gás de cozinha e tudo mais. E por que a metano nasceu? Nós temos aí um Brasil, isso aí são dados em 2018, que está a fonte aqui embaixo, Felipe, para não se acusar de negacionismo. O Brasil gera cerca de 80 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbano. É o lixo nosso de cada dia. E metade disso é resíduo orgânico, resto de comida que vai parar no lixo. E a gente acredita, a gente entende que nosso lixo é nossa responsabilidade. Então, a gente tem que atuar para mudar essa realidade. E legal que no Brasil, olha só, 40% de todo o nosso lixo vai parar no disposto de forma inadequada. Vai gerar gás de efeito estufa que vai lá para a atmosfera aquecer o planeta, não aquecer, provocar mudanças climáticas, gerar chorume, gerar propagação de vetores e tudo mais. E nós temos 60% que vai para aterro sanitário, opa, estamos bem, é regular. Depende, se a gente morasse na Alemanha, era praticamente 100% ilegal, porque aterro sanitário nas legislações mais modernas e na nossa também, na Política Nacional de Resíduos, é só para o rejeito, para aquilo que não tem utilidade, porque lixo, inclusive essa palavra não está errada tecnicamente, aterro só poderia o rejeito, só que tem uma pegadinha na nossa legislação que fala que você pode mandar para aterro só o rejeito ou qualquer outra coisa que não haja viabilidade econômica para reciclagem. Então, isso dá margem para a gente mandar praticamente tudo para o aterro, lixão e tudo mais. Porque no Brasil, nas melhores das projeções, 3% é reciclado, 3%, 97% é lixo. Isso nas melhores das projeções. E quando a gente olha para aquele que responde por 50% de tudo que a gente joga fora todo dia, que são os resíduos orgâneos, aí é zero. O Felipe vai poder me falar aí, se a gente arredondar essa terceira casa depois da Vigo, isso é zero, não é? Então, isso para mim é zero. Então, a gente não recicla resíduo orgânico no Brasil, mesmo sendo metade do resíduo e aquele que gera mais problemas. Então, eu faço a pergunta para vocês, jovens estudantes, pesquisadores, empreendedores, 97% é lixo? Aí, galera, nós temos que pôr a mão na consciência. Nós vivemos um cenário de pandemia, veio o grande Covid aí, por mais que alguns negacionistas chegaram a falar que é matar são os 800, a gente já está vendo que nós estamos passando de 4 mil mortos por dia, nós já superamos essa marca, isso gerou um caos econômico, o caos econômico que a gente está vivendo. E o grau de empobrecimento geral na população é gritante. A quantidade de pessoas passando fome no Brasil e no mundo só tem aumentado, esses dados são de 2018, com certeza já está muito pior hoje. Para vocês terem aqui, olha só, no mundo, nós temos quase um bilhão de pessoas passando fome, 821 milhões, e joga fora 1,3 bilhão de tonelada de alimento. No Brasil, nós temos 14 milhões de pessoas passando fome, 14 milhões, e a gente joga fora quase 24 milhões de toneladas por ano. Se a gente dividir 23,6 milhões de toneladas por 365 e dividir por 211, que é milhões, que é o número de pessoas no Brasil, nós temos que a gente ia ter 300 gramas de alimento para distribuir para todos os brasileiros. Só que se a gente reduzir isso apenas para os 14 milhões, que são aqueles que passam fome efetivamente, nós temos 4,6 quilos por dia. Ou seja, se a gente reduzisse a metade do desperdício de alimento no mundo, 2,3 quilos para distribuir. E hoje estão se fazendo várias campanhas para resgatar para... A gente está em um cenário de fome, e quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho. Mas o resíduo está aí, o alimento está aí, nós jogamos fora todo esse alimento. o alimento. Então, espera lá, desculpa, para o próximo, espera lá. E por que a gente vive isso? Porque a nossa economia é linear, ela não ouviu a natureza, ela não é baseada naqueles processos naturais, como diz bem a Marina. Nossa economia é linear, ela é baseada no processo de extrair, produzir, distribuir, consumir e jogar fora. Quando jogar fora, lembre-se, não existe fora, mas a gente adora jogar fora. E se você pega e joga fora, quer dizer que uma hora acaba, por isso que é a economia da escassez, mas a gente tem que mudar, nós temos que olhar para a natureza, não é Marina? E começar a pensar em processos circulares. O que é um processo circular? É que quando você descarta alguma coisa, e é o ciclo biológico que facilita a gente entender isso, tudo que você descarta é nutriente. E todo nutriente fertiliza o próximo processo, para o bem ou para o mal. Uma floresta, a Amazônia só é abundante como é, porque ela é o que é. O solo da Amazônia é arenoso, ele não é fértil, e não chove na Amazônia. O solo é fértil porque a floresta joga a matéria orgânica que fertiliza o solo. Chove na floresta amazônica porque as plantas funcionam como bombas que jogam vapor de água para a atmosfera e faz chover. Então, nós temos que trazer a cultura, o ciclo biológico da floresta para cada vez para dentro de tudo que a gente faz na vida, de todos os nossos processos de produção e riqueza. Isso tem que ser pesado, porque a ONU tem um mecanismo para pensar a criação de peixe utilizando dejeto de porco. Aí você tem um lábio, você alimenta o lábio com cocô de porco. Aí você vai gerar microfauna que vai alimentar os peixes. Só que se você jogar dejeto de porco demais, você acaba com a oxigênio e mata os peixes. Então, a gente tem que pensar processos para ficar na etapa em que eu estou só fertilizando o lábio, que eu não estou matando o lábio. E isso funciona também no ciclo técnico. No ciclo técnico, nós temos nutrientes técnicos. O que são nutrientes técnicos? Aquele plástico que você jogou fora hoje. Eu tenho certeza que todo mundo jogou fora um plástico hoje, ou pelo menos a maioria. Só que, por exemplo, a cadeia de reciclagem de plástico no Brasil não é uma cadeia de economia circular, porque a economia circular prevê o upgrade. Ou seja, o upcycling, tudo que você joga fora, o próximo processo tem que gerar algo de melhor qualidade. Gerar um up... Melhorar a qualidade, porque aí você vai continuar a processar. No caso do plástico, você pega um plástico nobre que embalou o alimento, joga fora, ele vai para a usina de reciclagem, vai virar lá um brinquedo, aí você joga fora, ele vai virar um sábio de lixo, você joga fora, que ele vai lá para o oceano, virar comida de tartaruga. Ou um canudinho que vai lá para o nariz da tartaruga. Então, a gente tem que resolver para esse plástico não ir perdendo a qualidade ao longo do tempo e se manter no processo. E os resíduos orgânicos a gente consegue fazer isso. O resíduo orgânico é praticamente eterno nessa ciclagem. E a gente tem que olhar dessa mesma forma para o ciclo técnico. Isso é o do berço ao berço. Você vai pensar os produtos do berço ao berço. Da hora que ele nasce à hora que ele morre. Do berço ao túmulo. Mas como não tem morte, do berço ao berço. Isso é o princípio básico da economia circular. Então, eu volto a afirmar para vocês, categoricamente, lixo não existe. Existe uma atitude inadequada com os nossos sagrados resíduos. Eu gosto de brincar, onde eu vou fundar a igreja do lixo. Para a gente não pagar imposto. Mas vamos lá. Aí é o seguinte, até 2009, estava lá à frente da metano e tal, batalhando, mas a gente não tinha uma atuação muito forte em dois pilares fundamentais, que é a mudança de hábitos de consumo, essa responsabilidade nossa, o retençar, e um apoio total e irrestrito aos agentes ambientais mais importantes, no meu ponto de vista, que são os catadores de materiais esclaves. E tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Foi daí que surgiu o AI-Lixtro. Porque, eu acredito no seguinte, esse cenário aí não pode existir mais, não, gente. Isso aí é inaceitável. Isso é um crime quanto à humanidade, ainda mais num cenário de pandemia, que só no Brasil são mais de 14 milhões de pessoas passando fome. Quem tem fome, quem tem depressa. E como é que a gente muda isso? Com a divulgação científica desde a criança, né, Felipe? E nós temos que dar um jeito de tornar a divulgação científica legal. As escolas não podem ser chatas. As escolas têm que ser para a vida, para reduzir a evasão escolar. E tem várias formas de se fazer isso. A gente tem que repensar o nosso sistema escolar para combater o negacionismo científico. e educação ambiental real, que não é só plantar árvore, plantar árvore fundamental, mas tem outros pontos, ela passa pelo empreendedorismo e pela gestão adequada dos resíduos. E aí, a gente consegue transformar esse crime contra a humanidade em solução. Olha que lindo, resíduo orgânico é alimento, galera. Sabe qual é um dos maiores problemas de hortas urbanas? Acessão ao nutriente. E onde que está o nutriente para você garantir que a horta urbana continue vários e vários anos, que ela lá para o terceiro e quarto ano não fique ruim? Resíduo orgânico. E o resíduo é tão lindo, tão maravilhoso, que dá para a gente fazer um monte de coisa, até uma luz que não gasta energia. Só uma lâmpada diurna. É uma garrafa de coco, uma garrafa transparente de pet, com água dentro, água sanitária, você faz um furo no seu pet e põe ela lá. Na hora que o sol bate, aquilo funciona como um prisma e virou uma lâmpada de 60 watts. Pensa isso aí em todas as escolas do Brasil, que lindo que não ia ser. Você não ia ter que mais acender no lâmpada durante o dia, só quando estivesse chovendo. e também dá para fazer com a mesma garrafa pet, um ar-condicionado que, pelo princípio, Venturi, que é devido ao afunilamento que tem ali no conezinho da garrafa, ele aumenta a velocidade do ar e promove um resfriamento do ar, gerando uma diferença térmica de 5 graus entre o ambiente externo e interno, sem gastar nada de energia elétrica. E tudo isso com resíduo. Olha que lindo. Então, o lixo, sim, resíduo, promove a qualidade de vida. E isso aqui é o que eu sou mais fã, que é a aquaponia. O que é aquaponia? É a junção da hidroponia, que é a criação de vegetais na água, que gasta muito menos água do que a plantação tradicional, com o peixe. O que o peixe faz? O peixe come e caga. O que o cocô do peixe é? O cocô do peixe é nutriente para a planta. Aí você pega o cocôzinho do peixe, joga para a planta, que vai filtrar a água, deixar ela limpinha, bonitinha e volta para o peixe. Olha que lindo. E como você faz para alimentar o peixe, Felipe? Ah, é caro. Você pega resíduo orgânico, vai produzir minhoca e larga de minhoca e outros resíduos. Você vai fazer a massa, você pintura isso tudo e faz uma raça. E esse é o elemento dos peixes que custa o zero. E esse exemplo aqui é nos Estados Unidos, totalmente high-tech, dá para fazer coisa muito mais simples, mas eu gosto de mostrar porque olha aqui os tubos que eles usaram. Olha esse PVC. Isso não é PVC, galera. Isso é bambu. Bambu, uma matéria-prima maravilhosa que a gente no Brasil não usa para nada. Muito pouco, né? E lá os caras fizeram a hidroponia deles, essa parte da criação dos vegetais com bambu. E divulgação científica, né? Felipe, a gente tem que usar as redes sociais de forma adequada. Tem muito local legal? Tem muita desinformação? Tem. Mas tem muito local legal. O Aelixo pretende ser um desses locais legais de divulgação científica, de tecnologias sociais para emprenharia com resíduos. Agora vamos deixar que abrumo com vocês, né? O pessoal da ONU me pediu, falou, Felipe, traz um desafio para os meninos. Quero ver a galera penar. Falei, pode deixar. Temos um bão aí, ó. Olha que legal. Como a gente tem que ter fonte, né, não, Filipe? Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que muita gente fala aí que deve ser combatida, né? Eu penso o contrário. Prevê que as cidades abriguem 70% da população mundial até 2050. Imagina como é que vai... Se já está ruim hoje, gerando resíduos, gerando favela, gerando esgoto, gerando transição de doença, gerando pobreza. Imagina quando a gente tiver 70% da população mundial morando toda junto. Poluição atmosférica, né? Aqueles... Fuligem que gera problemas de saúde. imagina 2050. E também, né, tem lá aquele número que eu mostrei para vocês, vem daí. 30% de todo o alimento produzido no mundo vai parar na lata do lixo. E o grande desperdício não ocorre nas nossas casas. Ocorre devido ao modelo de produção que tem que transportar. A gente tem que pegar lá do campo e trazer ele para a cidade. E quanto maior fica a cidade, mais difícil chegar em quem consome. Quanto mais difícil chegar, mais se perde no caminho. Então, galera, é aí que eu jogo a banca para vocês. Como resolver isso? Está pensando até hoje, olha lá. Você vai dizer que não é fácil, mas tem muita solução. Para a gente pensar os resíduos, isso vale para todos, encurte a cadeia. A gente tem que sair desse modelo que está aqui embaixo, que é o que hoje a gente aplica e que vai gerar. Está vendo? Olha, você pensar que tem alimento que vem de navio, gente. Vem lá da Malásia para a gente comer aqui. Que lógica, tem isso. E aí, a gente tem que encurtar, a gente tem que tentar, a lógica é produzir dentro da casa e o resíduo não pode andar. O resíduo tem que ser processado dentro da casa, se possível, se não o mais breve possível da sua casa. Se você pegar qualquer empresa que faz gestão de resíduos, pergunta para ele o principal custo, é logística. Então, quanto menos o resíduo anda, mais barato fica o sistema de gerenciamento. E o resíduo mais barato de ser gerenciado é aquele que nunca foi gerado. E para você nunca... E para fazer isso, a gente tem que repensar os modelos e sair desse absurdo e vir para esse modelo mais adequado, ou pelo menos aqui, no Fazenda Local. E eu vou trazer alguns exemplos, porque a gente não pode só dar o problema sem mostrar que tem solução. Olha que lindo que o pessoal da Agrofavela Refazenda está fazendo lá em São Paulo. Os caras são tão inovadores que o seguinte, já que a galera fez o G7 aí, das economias, eles fizeram um G10 favela, estão criando banco dentro das favelas para gerar crédito social. E lá, o que eles estão fazendo? Eles estão distribuindo hortas verticais para a galera ter isso dentro das comunidades de grandes favelas no Brasil e você produzir alimento. Imagina se a gente consegue transformar as favelas em celeiros de produção de alimento. Eles estão batalhando para isso. E com isso, sem curta, o alimento está sendo produzido no ponto de consumo. Aí, mas eu gero resíduo. Então, olha só o exemplo aqui de uma salas aqui de BH, que eles estão ofertando. Lembra que eu falei que nada de reciclável tem no Brasil? Tem sim, um pouquinho. Por exemplo, uma salas. Eles ofertam um serviço de baldinho, você contrata, você manda o seu resíduo para eles, eles coletam na sua casa, você paga uma pequena taxa para isso, e eles compostam o seu resíduo e te devolvem composto orgânico, caso você não queira ter composteira na sua casa. E lá em Brasília, o pessoal ficou muito bravo porque o governo foi lá e decretou uma lei que é igual a que tem aqui em Belo Horizonte, quem gera mais 120 litros por dia de resíduo vai ter que pagar. E eles falaram, não, nós não vamos pagar por ver, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos gerar. E lá hoje em Brasília, os restaurantes, bares e restaurantes se humilham, não é cozinha, hoje já existem cinco pátios de compostagem e a logística reversa do vidro que não existia foi implementada naquela cidade. E, olha que legal, a gente precisa alimentar, né, os animais que a gente quer comer. Então, por que não usar o resíduo para produzir proteína para alimentar esses animais? Né? Fica a dica. Então, é o seguinte, beleza, temos ideias, mas ideias sem execução não são nada, então a gente tem que se capacitar, a gente tem que correr atrás da informação e a gente tem que achar dinheiro. Lembra que eu falei para vocês lá? Eu fiz os dois, fiz esses dois passos aí no Metano, eu e os meus sócios. Com isso, a gente vai ter cada vez mais ideias, cada vez coisas mais legais. Estou acabando, sei que já passei meu tempo, eu estou acabando. Capacitação, tem inúmeras, como tem muita desinformação, tem muita coisa boa também, galera, muita coisa boa. Vou dar uma dica aqui, Sebrae, um pré-tech, um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. É uma semana, mas aí você vai mudar a vida de você, eu estou ganhando um centavo aqui, ele é pago, os outros aqui são todos gratuitos. mas vale muito a pena para quem quer empreender, tá? Tem o Global Shapers, que é uma iniciativa da ONU para crianças, para pessoas de, acho que é 16 a 30 anos, se tornarem líderes globais. E é voluntário, tem no Brasil inteiro, tem aqui em BH, se inscrevam. A Gerando Falcões, que é do Lira, que está lá na campanha linda contra a fonte, junto com a Band, e a Cufa Central Única das Favelas, eles estão pondo universidade dentro das favelas, a Unifalcões, dentro das favelas, levando universidade, conhecimento, porque o Brasil tem sim uma segregação muito grande, eles estão batalhando contra isso. O CID, que é um incubador de empresas aqui de BH, acabou de fechar um edital que as ideias, as startups, que fossem até o final, iam ganhar 80 mil para fazer o que eles se propuseram a fazer. De graça. Você se inscreve, passa por um processo de aceleração, aprende um monte de coisa, e ainda ganhou 80 mil no final. Olha só. Tem a Lemonade, que eu passei por lá, processo de aceleração lindo, maravilhoso, gratuito, tem todo ano. Temos o São Pedro Valley, que é, os caras estão se propondo a ser o Silicon Valley aqui no São Pedro, em BH. E incubadoras de empresas, eu fui incubado lá no Inova, no FMG, incubadoras de empresas maravilhosas. São apenas alguns exemplos, tem milhares. E, ah, Felipe, beleza, eu estou bem, já tenho ideias, já entendi como fazer, mas cadê o dinheiro? Algumas dicas aqui, Prozas, um site lindo, maravilhoso, que reúne tudo que é digital para vocês imaginarem. Tem dinheiro aí para todo tipo, para a empresa, para onde, para a pessoa, está lá. Então, você quer pegar dinheiro? Fica de olho no Prozas, acessa o Prozas, cadastra. Ah, Felipe, mas eu não sei escrever projeto. Então, entra na plataforma Semente, que é uma plataforma do Ministério Público, que ele pega dinheiro das empresas malvadas, aquelas que assinaram o TAC, que tomaram penalidades do Ministério Público e pega esse dinheiro e investe em projetos socioambientais. Então, lá tem uma cartilha que ensina como escrever o projeto e você submete. Se um promotor gostar, ele vai e põe dinheiro no seu projeto, olha que lindo. Você não paga nada por isso. Acesse lá, galera, a plataforma Semente. Nós temos aqui a Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, tem mais um monte de digital, e tem vários consulados com grana aí para a gente também. O Consulado Geral do Japão, lá em São Paulo, que aceita projetos no Brasil inteiro e é fluxo contínuo, tem lá. Você pode pegar dinheiro para comprar coisa, para construir coisa, para um monte de negócio. Tudo também não é reembolsável, tá? Uma graninha boa lá do Japão para a gente. E, se você quer se aprofundar, acesse esse documento aqui, a May Tools do CNI de 2020, que aqui junta praticamente todos os fundos que tem no Brasil de inovação e de subvenção. E fundos de inovação é muito legal que fundos reembolsáveis, você tem lá 36 meses para começar a pagar com taxas muito abaixo do que qualquer taxa de mercado. Então, você demora três anos para começar a pagar, ainda vai com a taxa bem baixinha e quanto maior for a inovação, mais legal fica. Tá? Então, era isso, pessoal. Espero que tenha despertado aí algum interesse. Então, é as nossas redes sociais, meu celular, meu e-mail. Pode ligar, adoro conversar e vamos que vamos empreender com resíduos. porque lixo não existe. Uau, Felipe, muitíssimo obrigada por essa palestra para a gente aprender um pouco mais sobre resíduos urbanos e aprender que lixo não é lixo. No meu dia a dia, eu fico aqui com vários conflitos internos do que consumir, do que reduzir meu consumo. e agora eu queria convidar você e o Felipe Fonseca também para que a gente fique aqui mais uns minutinhos para falar um pouco mais, a gente tirar dúvidas. Pessoal, só relembrando, tem um formulário aqui abaixo da descrição no YouTube para você mandar uma pergunta. então a gente ainda vai ficar aqui uns minutos discutindo, então vai lá, manda uma pergunta que a gente vai discutir um pouco agora. Eu vou começar a roda de perguntas, eu vou começar uma pergunta que eu tenho que é um dilema meu pessoal para o Felipe Gomes sobre resíduos. Você falou sobre encurtar a cadeia alimentar até começar a usar compostagem dentro da minha casa para eu não ter que levar transporte isso até o lugar. Eu confesso que eu já comecei a olhar isso bastante, já fiquei olhando de fazer composteira, mas eu penso onde que eu vou deixar isso na minha casa? Será que vai dar cheiro? E aí eu começo a conversar com os amigos, aí a mãe de alguém falou, ah, minha mãe comprou uma, está adorando, aí passou uns meses e ela falou, gente, mas gera muito líquido, eu não tenho como fazer isso, eu não consigo mandar para as outras pessoas. E eu sei que tem essas iniciativas de você pagar uma taxa para levar o seu baldinho para fazer lá a compostagem para mim. Tem alguma alternativa que existe que eu não vou pagar nada e eu só dou o meu baldinho? Tipo, eu levo até o lugar, não preciso ir na minha casa. Eu levo o meu baldinho até lá, mas o que eu não preciso fazer dentro da minha casa e eu não preciso pagar? Existe isso. ou alguém deve inventar isso aí e começar a ganhar dinheiro com isso? Marina, eu vou puxar sua orelha. Um dos maiores problemas da gestão de resíduos é que justamente as pessoas acreditam que faz muito com o catador. Ah, não, estou te entregando os recicláveis, você já vai ganhar dinheiro na venda. Isso é uma falácia. Se fosse assim, o catador estava tudo rico e não passando as dificuldades que passam. Então, a gente tem que começar a entender que o nosso lixo é nossa responsabilidade e a gente tem que assumir essa responsabilidade, quer seja arcando com isso financeiramente, quer seja resolvendo, porque para resolver o lixo, o resíduo, precisa de energia, pode ser a sua ou de outras pessoas. Existem alguns processos de compostagem comunitária, isso é muito legal, no Brasil tem muito pouco, mas são iguais as hortas comunitárias e as pessoas que estão lá se empenhando, elas levam os resíduos, porque é necessário os resíduos. Então, uma frente de trabalho que a gente quer defender muito, que a gente está começando a planejar isso dentro do gabinete, é cada vez mais fomentar as hortas urbanas, porque você cria arranjos de bairro, de rua, para ficar, a coisa fica legal, para ficar, para viabilizar uma compostagem sem custo. Mas uma sala, que é uma empresa, ele não consegue fazer isso. só ele quebra, porque hoje ainda não vale a pena você conseguir, você pagar simplesmente com o que você vai gerar. Esperamos que em breve isso aconteça. É tudo questão de escala, de aceleração do processo, de mais, acontecendo mais vezes, nós vamos chegar lá. Mas ainda, para resíduo orgânico, não. E o seguinte, se gera muito líquido, o que você faz? Você pega matéria seca, você põe lá no líquido, que aí você vai pegar aquele, a matéria seca vai chupar aquele líquido e você vai voltar com ele para cima da sua composteira. Então, o líquido continua ciclando ali dentro, tá? Que é o ideal a se fazer, porque aquele líquido é controverso, se aquilo realmente é o melhor você já usar ele. Eu gosto mais de fazer isso, de voltar ele para o processo, tá? E eu tenho uma pergunta para vocês dois aqui, que é... Só onde você fazer a pergunta. Gostei muito, inclusive vou passar essa dica para a mãe da minha amiga, que foi quem me falou que estava lá sem saber a solução para isso. E eu fiquei aqui pensando que eu estou lidando com o meu lixo como se não fosse minha responsabilidade, né? Eu fiquei falando de serviço ecossistêmico, da polinização, que é o serviço aí que as abelhas fazem de grata para a gente e a gente só vai ver o custo disso na hora que perder. E eu estou meio que... É um raciocínio meio inverso, mas a minha relação com esse resíduo orgânico está sendo contraditória com a minha ação. Vou repensar bastante. A gente tem que mudar isso, sabe? Isso é um conceito equivocado. Mas que todo mundo tem, isso aí não é privilégio seu, não. Isso aí é... Todo mundo pensa dessa forma e as pessoas não querem assumir, porque o resíduo ele é mágico. O problema some na hora que você põe na porta da sua casa. Você põe lá, a prefeitura pegou, levou embora, acabou. Então, começa a mudar quando começa a doer no bolso, focar de Brasília. Lá, quando a prefeitura decidiu cobrar dos restaurantes, eles decidiram tomar atitude e hoje virou um negócio. Hoje virou um negócio muito lucrativo e muito legal. Mas tem um caminho. Mas eu quero fazer uma pergunta, vocês não precisam responder a ela, eu vou responder depois. A educação, para mim, o sistema educacional está errado, é chato, gera invasão escolar. Como nós vamos mudar isso, é iminente a gente mudar isso para conseguir reverter esses problemas que nós estamos falando aqui todos. Para mim, está na base da educação, porque a educação ambiental é a ferramenta da política nacional de resíduos sólidos menos utilizada e a mais necessária. A gente tem que mudar. Queria ouvir de vocês. Que pergunta! Eu confesso que a educação ambiental ela é realmente pouco abarcada nos sistemas de ensino e eu concordo com você que tem que mudar bastante coisa ainda porque tem que ficar mais atraente, tem que ser uma maneira que o aluno se sinta mais parte daquele aprendizado e não está só escutando e internalizando o conceito. Mas eu não tenho uma resposta para te dar neste momento. Filipe, com você. Massa demais! essa pergunta de um trilhão de dólares. Mas, igual o Filipe falou, eu acho que a própria educação ambiental ela já é um bom exemplo de método para a gente aplicar na educação formal. Porque o princípio da educação ambiental, acho que o Filipe até falou, às vezes a gente pensa que há uma palestra da educação ambiental, vou plantar uma árvore, estou fazendo um projeto de educação ambiental, mas o princípio mesmo da educação ambiental passa por alguns parâmetros. Um deles é ver quais são as demandas ou seria as demandas a gente pode entender como problema ambiental que está tendo ali na região e junto com aquela comunidade ou escola ou os alunos pensar em como modificar aquilo. Então, isso seria o ideal de um projeto de educação ambiental. É um projeto a longo prazo onde você tenta suprir as demandas ambientais da região e algo que eu vou colocar até um exemplo que a gente faz no Norte de Minas, lá em Zuparro de Minas, nas escolas rurais, que é o projeto de educação ambiental que a gente vincula ao currículo escolar das escolas rurais. O que seria isso? A gente pega o currículo de aulas que eles têm durante o ano, dos trimestres, por exemplo, ao primeiro trimestre vamos aprender sobre solo. ao invés da pessoa, dos alunos, as pessoas que trabalham no solo do Brasil, do mundo, ou vou aprender sobre a floresta amazônica ou sobre as girafas, a gente faz um trabalho sobre o ambiente onde eles vivem, no caso lá, a região conhecida como região de feixe-travo. A gente já pesquisa lá durante uma década gerando muito conhecimento científico, fauna, flora, caverna, é tudo isso. Então, a gente faz um projeto de educação ambiental voltado para as questões ambientais. Então, a gente trata, o ano todo, eles estudam a região. Então, eles estudam o clima, vão estudar o clima da região, o que influencia. Ah, estudam o solo, vão estudar o solo da região, ah, é minério de ferro, o que isso fica reta. Ah, por que estão falando que vai chegar a mineração aqui, nunca teve, para vocês saberem que tem minério de ferro escondido aí. Então, eu acho que uma educação que traz a realidade local ou regional, ela tende a ser mais curiosa para os alunos e até para os professores do que você querer saber coisas, né, que estão fora da sua realidade ou fora da sua percepção. É claro que no ambiente globalizado, né, está tudo conectado, você quer saber o que tem lá na Europa, tudo aquilo, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer a vivência dos alunos para coisas práticas deles, por exemplo, lá vão estudar sobre ciclo, né, de energia, se não é energético, pô, tem algo melhor que você ficar o ano todo cuidando de uma composteira dentro de sala de aula, você aprender, né, então, acho que é trazer coisas práticas, né, para os alunos ali, através da ciência, eu gosto muito de utilizar a ciência, né, na época de escola, eu gostava de fazer muito isso, né, quando estudar sobre dengue, então, a gente fazia coisas que poderiam eliminar o músculo da dengue, ah, ele só tem que jogar pó de café na água, melhora, ah, eu sei que tem um peixinho que come larva, então, a gente fazia vários experimentos, né, tinha a turma que tinha um potinho cheio de larvinha que a gente pegava na UFMG, né, controlada e colocava pó de café e deixava lá, vê quantos dias as larvas vão durar ou você vai nascer, ah, eu ia lá, comprava um peixinho, um barrigudinho, esse grupo vai ficar tomando conta do barrigudinho, vê se ele come, se é deficiente, então, acho que trazer a vivência local e regional, e hoje em dia, né, o programa educacional, ele obriga, vamos dizer assim, uma transdisciplinaridade, então, a matemática tem que conversar com a biologia, tem que conversar com o português, com a literatura, não é mais aquelas matérias fechadas, né, então, isso traz cada vez mais essa necessidade de discutir coisas do dia a dia, né, mas aí entra uma outra vertente, né, e isso demanda tempo, isso demanda recurso, né, e aí a gente fala de recurso, de você, né, pagar um salário, né, adequado para professores e professores, para eles poderem fazer isso, né, recursos em escolas, né, a beleza, você pode ter um planejamento de aula perfeito, né, com tudo ali nos seus lugares, mas você vai chegar numa sala de aula, né, sem condição de ter uma aula, né, ou então, sem condição de levar as crianças num parque, né, ou em outro lugar, visitar uma empresa para ver como é que é todo esse processo, então, assim, são várias escalas, por isso que eu acho que a resposta, ela é multidisciplinar também, assim como a educação é multidisciplinar, a resposta são vários atores, é o professor, é o aluno, né, a comunidade ao entorno, é o pesquisador que pode entrar, né, a universidade está dentro da escola para contribuir no ensino, e os políticos, né, que eles, que estão ali na ponta, o que pode funcionar ou não, mais uma vez, o voto aí é muito importante. Nossa, Felipe, concordo demais, inclusive com a parte do voto, que é importante, muito, muito importante para todas as ações que vão além do nosso poder, né, além da compostagem que eu faço em casa e tal, mas você falando sobre as atividades que você fazia na escola e esse trabalho que vocês fazem em outras cidades, eu lembrei que a UNA, ela tem muitos projetos de extensão também, e projetos de extensão que tem relação com a comunidade, eu sou nova ainda na instituição, então ainda não conheço todos os projetos, mas eu tenho certeza e sei que a UNA está aberta a parcerias também, caso exista interesse de alguma empresa ou de alguma comunidade, e aí isso entra muito na parte que o Felipe falou de aumentar o interesse para ser um ensino um pouco mais interessante, mesmo que seja universitário, que teoricamente você escolheu fazer aquele curso, está ali o que você quer, mas na realidade nem sempre aquela disciplina é a que te atrai, ou então você quer saber o que está acontecendo, então colocar na prática faz realmente muita diferença. Marina, posso só comentar um ponto, assim, gostei muito dessa resposta maravilhosa, é isso que eu penso muito nessa linha, sabe? A gente tem que ajudar as crianças, as pessoas a criar no estudo o síndio de utilidades do Batman, coisa que serve para a vida, que você vai põe em prática, eu tenho certeza que todo mundo aqui, pelas formações, sabe o que a mitocôndria faz, mas eu tenho certeza que ninguém aqui aprendeu a abrir uma empresa na universidade, sabe? Você vai ter que abrir uma empresa, ninguém aprendeu a fazer impogenda, sabe? São atividades práticas, não aprendeu a trocar uma lâmpada, talvez. Então, a gente trazer isso, e Marina, fica uma dica aqui, não sei se você conhece, a Enactus, Enactus é uma ação global, é uma ONU global, que eles fazem parcerias, você cria o núcleo Enactus dentro da universidade, e aí tem, é tipo um desafio, e eles propõem temas, e aí você faz um projeto de extensão dentro do Enactus, e aí tem muitos projetos legais, eu sei que a UFMG tem, tem várias universidades aqui, BH, que tem grupos Enactus, e eu acho que esse é um caminho, assim, que traz, esse projeto de extensão faz toda a diferença, que ali você vai conseguir sair daquela caixinha, do Física, Química, eu tive que ser muito setorizada, que a nossa educação é, para esse projeto mais transversal, onde você vai aplicar todos aqueles conhecimentos, que aí a coisa fica mais legal, mais divertida, com menos evasão. Adorei a dica, estava até aqui anotando, vou pesquisar depois, e também várias coisas que você falou na sua palestra, estão anotadas aqui no meu caderninho, para eu fuçar um pouco mais sobre essa área. Bom, Filipe, Fonseca, você tem alguma pergunta para um de nós? Ou a gente encerra por aqui? Que eu não sei, a gente nem te deu a oportunidade, né, coitado? Não está obrigado, não. Não, não, na verdade, não. No termo de pergunta, acho que as minhas dúvidas, você falou um pouco dessa parte individual, e esse puxão de orelha foi para mim também, meu Filipe, que realmente, a gente pensa muito, só um registro, eu fui mudar de apartamento, mudei agora, e ele tinha dois sofás que eu queria deixar para trás, e aí ficamos naquela, pô, onde a gente vai deixar esse sofá? E aí eu fui ver que perto da outra apartamento tinha aqueles centros dentro da prefeitura onde você pode deixar esses lixos e tal, então assim, realmente é uma coisa que você procurar, você vai achar algumas soluções. o ideal era ter maior suporte, por exemplo, você fala lixo orgânico aqui, às vezes o pessoal realmente tem dificuldade de ir até algum lugar, aí a prefeitura chega, pega, joga tudo no mesmo caminhão, então, política pública é muito importante sobre isso, acho que é um assunto, você falou, o aluno, às vezes, de biologia, pode ter certeza que não sai sabendo nada sobre empreendedorismo, pelo menos na UFMG, eu posso falar, nem licenciamento ambiental a gente tem essa disciplina lá, mas políticas públicas, aí sim que eu acho que é algo meio que obrigatório para qualquer curso, porque é algo de sociedade, saber como fazer política pública, como procurar um vereador, um deputado para dar a sua ideia ou participar de uma agenda, eu acho que a gente precisa mais falar sobre política pública, tem gente que não gosta de falar sobre política, mas política pública é outra coisa, então, precisamos conversar mais sobre isso, e falar sobre lixo, sobre resíduos, acho que temos que falar sobre políticas públicas, não tem como sair disso. O mal daqueles que não gostam de falar sobre política é ser governado por aqueles que gostam, então, a gente tem que trazer esse debate, independente de partido, não estou aqui falando de partido, é o que você falou, é política pública, é a gente mudar as coisas, lógico que hoje eu estou lá como assessor da Duda, estou assessor dela, não sou, eu estou, e por exemplo, lá a Duda propôs um projeto sobre educação ambiental integral, que era justamente para fazer a educação ambiental de forma horizontal em todas as disciplinas, infelizmente, foi declarado como um projeto inconstitucional porque iria gerar gasto para a prefeitura, que gasto que você vai gerar, tendo em vista que você já tem a estrutura, você só vai pensar o modelo, sabe, e o projeto foi barrado, é uma loucura, sabe, enquanto, e falando também que inovava, mas a política nacional de educação já fala isso, e a ambiental também, então, assim, a gente tem que estar mais próximo e cobrando, entendendo o que está acontecendo ali dentro para que a coisa caminhe da forma como a gente acha que é o mais correto, vai lá, levanta a sua bandeira, vai atrás, bate na porta do vereador que você botou ou em algum outro que você se identifica, né, então, acho que é fundamental isso, fundamental, a gente não estuda, a gente fala o que faz um vereador, o que faz um vereador, tem geralmente um dia, é uma aula de uma hora que vai estudar sobre sistema político, isso não serve de nada, e vai impactar o resto do habito. Com certeza, com certeza. Bom, gente, eu amei estar aqui junto com vocês, discutir, eu tenho certeza que a gente teria mais perguntas um para o outro, porque cada um aqui, eu me alonguei, os dois filhos se alongaram, porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente quer falar um pouquinho mais, né? Antes de encerrar, eu queria saber se vocês têm alguma mensagem que vocês querem deixar no final para quem está escutando, para acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais ou em algum outro canal. Tá, vou começar aqui, seguindo a sequência das faleças, mas agradecer mesmo mais uma vez o convite, é sempre bom falar sobre conservação de alguma forma, sobre divulgação científica, sobre comunicação, que é algo que a gente aqui da Bocaina preza muito, precisamos muito conversar para conservar, gostei muito de conhecer o trabalho do Filipe, não conhecia, Filipe, é bom demais, vou procurar saber sim, com certeza vou te mandar uns e-mails também, para a gente trocar umas ideias, foi bom aqui, Marinho, te reencontrar quase 10 anos depois, a gente quer praticamente a mesma turma lá da UFMG, e pessoal, aí eu vou fazer a propaganda da Bocaina, Biologia da Conservação, lá no Instagram, só procurar para a gente lá, a gente também tem um podcast bem massa, que chama Papagaio de Primata, que a gente conversa sobre questões socioambientais de uma forma bem descontraída, fazer informação, um pouco de história também, então escutem lá, mas é isso, agradecer pelo evento, um evento fantástico, também não conhecia, espero que é um evento que persista por muito tempo, vamos lá gente, vamos atrás das informações, averiguar, e não acreditar só no grupo do Zap, e nem no pesquisador, a informação é muito mais importante que qualquer pessoa, tá bom? Vamos caprichar nos votos aí, futuramente, um abraço. E também ler a matéria, não acreditar só no título, que o povo hoje em dia está adorando isso, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo, Marina, muito obrigado pelo convite, assim, agradeço o pessoal da MUNA, todo mundo aí que participou da organização, vocês estão de parabéns, adorei conhecer o Felipe, também gostei muito do teu trabalho, de tudo isso que você faz, fundamental nos dias de hoje, fundamental, divulgação científica, é a forma da gente combater o obscurantismo, né, não vamos queimar livro de novo, não, galera, chega na época do nazismo, sabe, agora vamos parar com isso, vamos queimar mais livro, não chega, e assim, eu deixo aqui um apelo para que as pessoas comecem a olhar para os sagrados resíduos com o carinho que eles merecem, sabe, separa seu resíduo, ah, não tem reciclagem aqui em casa, tem um aplicativo que se chama Cataqui, é o Tinder da reciclagem, que dá um mapinha lá onde estão os cantadores perto, entra em contato, conversa com o cantador, tenta organizar a coleta seletiva no seu prédio, sabe, bate os vizinhos, fala, ô, 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 vamos separar o resíduo, não, eu tenho uma frase que não posso falar aqui, mas eu vou falar que é composta, não seja um bosta, eu falo sempre isso lá no Air Lixo, que é isso que a gente tem que começar a ter atitude, isso é muito importante, sabe, ou se a gente não tem, e se você tem condições, fomente um negócio local, mas fala, é uma pequena empresa, e está nascendo, pipocando no Brasil inteiro, esses guerreiros aí, lá no Air Lixo nós temos o quadro lá, guerreiros, empreendedores do lixo e heróis do piogás, a galera está na batalha, então vamos fomentar, vamos ajudar de alguma forma, seja divulgando, então quem quiser seguir a gente, é lixo, A, H, E, lixo, porque no futuro não é muito distante, quando não houver mais porcões andando por aí, não haverá mais lixo no chão, e quando o lixo encontrará, o pegará, no bolso guardará, e comemorará falando, A, é lixo, porque muito dinheiro varerá, então galera, quem quiser segue a gente lá, estamos abertos aí para parcerias, quem quiser conversar, vai ter papo, entender um pouco mais do trabalho, é isso aí, quiser fazer uma live, viu Felipe, fica o convite, vamos fazer uma live, falar de quanto negacionismo, a Marina, nós vamos lá bater um papo sobre aquecimento global, sobre mudanças climáticas, e é isso, brigadão pelo convite, parabéns a todos, vamos juntos. lixo não existe. Olha, eu que tenho a agradecer a vocês por terem aceitado participar do evento, foi fantástico, e espero continuar organizando, porque eu acho que esse movimento de make climate class, vamos levar esse bate-papo sobre mudanças climáticas para a sala de aula, não se restringe só a 2021, então espero continuar aqui organizando, mesmo que seja só por trás, e até uma próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.